Não vai ser fácil, mas eu vou ter que forçar a barra, forçarei a barra com ela, já mostrei o poder dela aqui, não tem como, não tem como ser outra, então estamos aqui mais uma vez, nem fiz minha apresentação no outro vídeo, tão revoltado que eu estava com a sequência de batalhas, que é o Kalisto Foo jogando Pokémon Master EX, versus Lens, let's go, bora, bafo, fica doido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, a estratégia está para fortalecer as defesas, e o ataque do Komodo, ela consegue fazer isso por conta própria. Eu acho que é o botão de defesa. Ah, eu botei primeiro, acho que fica de primeiro, bem mole, bem mole, não vai dar, vai mirar no Wagonite. Está bom, está no final. Caraca, quase de novo, nossa, está bom, né, morando. Eita, está com vários low skills também, né, engraçado nesse... Que divertido. Come on! Yes! Go! I'm on it! My turn! Go! Vou focar no Dragonite mesmo, porque eu vou pra não rejejar. Próximos golpes. Cara, eu tô focando no golpe físico. Eu tô gostando disso, porque ela tá ali, vai aguentar. Ela comenta o golpe físico. Boa! Desculpa que ele tá aí. Pra não ser que eu não morro, não morro, não morro. Você comoda pra você aguentar, né? Isso. Se você paralisar, ignora isso. Caiu! A Babilônia caiu! Falta só o perturbado do Bruno agora. Falta só o perturbado do Bruno agora. Bruno, não tem noção. Olha, eu tô detestando esse nome. Com todo o meu esforço, eu não tenho ideia. Você não tem ideia, Bruno. Bruno, vou encarar você aqui. Você não tem ideia. Quanto detesta esse nome. Como esse nome representa pra minha vida. Desculpa a todos os Bruno aí. Mas eu tenho meus motivos. Quem me conhece sabe. Você não vai me derrubar. A próxima eu vou vencer. Você fica minha ameaça aqui. Fica minha ameaça. Eu vou te derrotar. Vou te humilhar. Você vai ficar no chinelo. Você vai pedir pra não que você tenha nascido na tua vida. Pô, tô quase mudando minha estratégia. Ignorando os outros dois. Tô batendo, focando nele. Eu tenho que vencer. Então, nos vemos no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser contra o Bruno. É uma revanche. Vamos tentar. Aí talvez você põe o mesmo dia. Pra não ficar muito longo, né? A sequência. Se eu conseguir vencer, né? Não sei se eu vou conseguir vencer. Se eu não conseguir vencer. Não vai ter vídeo, tá? Se eu não conseguir vencer o próximo... Se eu não conseguir vencer a minha revanche. Só vai ter vídeo da revanche do Bruno. Se eu vencer o Bruno, entendeu? Se eu vencer o Bruno, a revanche vai ter concluído. Fora isso, não tem revanche. Deixa claro aqui a minha... Minha ligação aqui, beleza? Cara, valeu. E fui, caramba. Só Pokémon Master, né? Só Pokémon Master, né?